Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui novamente com vocês para mais uma aula. O que será que nós vamos aprender hoje? Eu vou falar para vocês que é algo que faz parte da nossa vida, faz parte da minha vida, faz parte da sua vida, faz parte da vida de vários, de todos os seres vivos. É o ciclo de vida. O que será o ciclo de vida? Ó, ciclo de vida dos seres vivos. Ó, observa essa sequência aí dos patinhos, ó, o ovo, o patinho, o pato jovem, né, até chegar no pato adulto. Agora, antes de nós vermos algo bem legal, você já imaginou o que seria o ciclo de vida? O que seria o nosso ciclo de vida? Vamos assistir o vídeo a seguir. Vamos assistir. Olá, vai. Oh, oh, oh Oh, oh, oh E o sol agirá sobre o azul deste céu Nos mantém neste rio a fluir É o ciclo sem fim Que nos guiará A dor e emoção Pela fé e o amor Até encontrar O nosso caminho Neste ciclo Neste ciclo sem fim Neste ciclo sem fim É o ciclo sem fim Que nos guiará A dor e a emoção Pela fé e o amor Até encontrar O nosso caminho Neste ciclo Neste ciclo sem fim Neste ciclo sem fim Como seria um ciclo Voltando lá para o nosso filme O nosso videozinho Um trecho do filme Um ciclo sem fim Ele acaba? Ele não pode acabar Tudo que nós falamos Que é sem fim Ele não pode acabar E na nossa vida E na nossa vida Existem vários ciclos Existem alguns Que todos irão passar Outros Que somente alguns Irão passar Tudo bem até aí? Ciclo da vida Ah, professor, eu sei Eu nasci Na maternidade Eu estava lá com a minha mãe Já é um ciclo É parte de um ciclo Você está correto Só que só tem um ciclo Você só nasce Hã? Não, né? Você faz Você nasce Aí tem outros processos Na sua vida Desde o momento Que você nasce Desde o momento Que você nasce Temos esse ciclo Vocês observaram lá No vídeo Os animais Os animais crescendo Tem os momentos Que você vê Vários tipos de animais Vários momentos ali Os animais pulando Os animais dentro do seu habitat Eles estão ali correndo Pulando Por quê? Porque eles têm Isso Eles têm vida Eles são seres vivos E os seres vivos Eles têm etapas Da sua vida Lembra que Sempre nós falamos Que a nossa vida Vai mudando Alguém já chegou Para você e falou Fulano Tu está tão grande Tu cresceu tanto Quando eu te vi Tu era de colo Quantos já ouviram isso? Todos nós já ouvimos isso, né? Por quê? Porque você foi pulando Os ciclos da sua vida Quando você joga videogame No videogame tem as fases No joguinho lá Tem uma fase 1 Fase 2 Fase 3 Você vai crescendo Nas fases Não é assim? Na nossa vida É da mesma forma Nós temos Fases da vida Fase Cada parte dessa Nós vamos ver um pouquinho Acompanhem comigo na imagem Os seres vivos Apresentam etapas Em sua vida Todos os seres vivos Passam por diferentes etapas Em sua vida Podemos dizer No geral Que os seres vivos Nascem Crescem Podem se reproduzir Envelhecem E depois de algum tempo Morrem Chamamos O conjunto Dessas etapas De etapas Da vida Vocês observaram aí Quando a gente Aparece no mundo A gente Nasce Não é verdade? Eu nasci Todo ser vivo Nasceu Né? Ele nasceu A não ser que morra no ventre Antes de nascer Mas ele Geralmente Naturalmente Ele nasceu Ele cresce Alguns Como nós já falamos Você já ouviu os professores falando Muitas vezes Né? Em algumas aulas Na sala de aula O papai falando Alguns crescem mais Outros Crescem menos Mas todo Ser humano Ele tem o seu crescimento Né? Ele não vai nascer E ficar daquele tamanhinho Um ser humano normal Né? Que tem um crescimento normal No seu normal De uma criança Ele cresce Podem se reproduzir Por que que pode se reproduzir? Porque nem todo Todo ser vivo Nem toda pessoa Nem todo animal Ele se reproduz Ele pode passar Anos e anos E não se reproduzir Você não conhece Alguém da sua família Ou algum conhecido A sua mamãe conhece Com certeza Alguém que nunca teve filhos Ou alguém que não teve filho ainda Não necessariamente Ela precisa se reproduzir Mas ela tem essa capacidade Sim De se reproduzir E envelhecem Ah professor Todo mundo tem que nascer Nascer Crescer Todo mundo tem que nascer Crescer Se reproduzir Envelhecer Não Infelizmente Algumas pessoas não chegam Alguns animais não chegam A envelhecer Eles morrem né Antes Falecem E não Não envelhecem Mas Envelhecem Aí depois de algum tempo O que que acontece? Ele morre Esse ciclo aqui Essas etapas da vida De um ser humano De um ser vivo De um ser vivo Normal Essas são as fases Que deveriam Todos nós Passarmos De nascer De crescer De se reproduzir E morrer Por que que é importante A reprodução? Por que que é importante Que os seres se reproduzam? Para que hajam Mais seres Daquela espécie Nós observamos Sabemos que tem animais Que estão em extinção Ah, por que que está em extinção? Alguns animais Estão em extinção Porque estão sendo tirados Estão sendo acabados Da face da terra Porque eles tem poucos E não estão conseguindo Alguns se reproduzirem E isso vai acarretar em que? No final daquela espécie E você quer que isso aconteça? Não né Nós não queremos que isso aconteça Chamamos tudo isso de conjuntos Essas etapas todinhas De etapas da nossa vida É o nosso ciclo Da nossa vida O nascer Você é feliz hoje por que? Você tem uma família linda por que? Porque você nasceu Nós nascemos E você cresceu Uns crescem muito Outros crescem menos Se você lembrar lá da sua turminha Lá quando você estava com seus coleguinhas Lá na sala de aula A maioria eram todos da mesma idade Mas de tamanhos diferentes Mas todos que estão lá Nasceram e cresceram Não cresceram ainda totalmente Tem as fases Aí tem a fase de infância O bebezinho Aí tem a infância Tem a adolescência E na fase adulta E na fase adulta É que ele vai se reproduzir Aí vem a fase de reprodução Ou sim Ou não E envelhecem Todos nós Temos Nascemos Para essa Para todas essas etapas Mas é claro que às vezes Não dá certo Às vezes A criancinha Bebezinho pode morrer Não necessariamente O idoso vai morrer Primeiro que a criancinha Ou a criancinha Pode também Acontecer essas situações Por quê? Porque nós somos seres vivos E os seres vivos Eles vivem Eles vivem Até uma determinada Ordem Até um determinado momento E depois Infelizmente O natural da vida É que todos os seres vivos morram Você cria aquele cachorrinho Quantos aqui já criaram Cachorrinho Gatinho Ah, professor Já perdi a conta Vários cachorrinhos Vários gatinhos Que eu já criei E eles morrem Por quê? Eles cumpriram Alguns morrem De velho, né? Eu tinha uma cachorra Que morreu com 14 anos Ela já morreu Já idosa, né? Porque a idade deles É contada de forma diferente Da nossa Ok, crianças? Tudo bem até aí? Para vocês acessarem Essa aula E as outras aulas Não esqueçam De ir lá na nossa Plataforma Eduque Ok? Vamos assistir Vamos aprender juntos Porque juntos Nós somos mais fortes Tudo bem, crianças? Tchau, tchau Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau